O que eu vou fazer, não. Demos aqui um botão. Tá muito suspeito. Tem aqui. Stealth Rock. Nossa, agora sim. Agora eu vou descer aqui, né? Esquipar. Não tem a batalha com o cara. Acho que ele trocará de lugar. E aqui temos Cameruptite. Aqui tem a saída. Beleza. Mais um Magstone. Dessa vez é o Magstone do Banette. Banette Tite. Nunca usei o Mega Banette, cara. Porque eu acho que ele não é forte, não. Acho que ele é fraco. Sinceramente. Ele é bem fraco. Comparado aos outros Mags. Vamos ver qual TN é. Blizzard. Boa TN também. E aqui está. Sacred Key. Mais pra baixo. A TN. Solar Beam. Certas coisas nunca me guiam. Mais do que um. Vamos usar logo uma... Escape Lope aqui. Beleza. Saímos. E está liberado o Ginásio. Beleza. Voltei agora. Gente, eu já batalei com todo mundo do Ginásio. E só falta o Líder. Que tecnicamente é o mais difícil aqui do Ginásio. Lembrando que ele é o penúltimo Líder. Depois dele só tem Giovanni. Então, simbora. Vane. Turkle. Aqui ele já cai de primeira. Vou dar um Stealth Rock nele. Vou dar um Stealth Rock em mim. E... Earth Power. Beleza. Explosion. Conseguiu tirar um pouquinho mais de dano. Vou tentar Earth Power, mas não deu. Está muito forte. Esse... Typhlosion, mas ele não é mais rápido que o Ambiton. Querei ver o que o Return ele leva. Boa. Levou. Cinderace. Cinderace ele vai mandar... Golpe Lute aqui, né? Não, Pirou Ball. Nossa. Cinderace faz um estrago, mas ok. Acho que ele não é mais rápido que eu. Ele é mais rápido que eu, mas ok. Vamos nessa. Acho que agora eu levo ele. Fake Out. Boa. Vou trocar. Pirou Ball. Beleza. Quem vier vai tomar. O Sunflower aqui é Fire. Mas é Grama também. Então... Control. Beleza. Eu acho que... Ele é mais forte. Mas Charizard é para ele aumentar a vida. Mega Evoluiu. Sunlight. Ai caraca. Agora é você, Ambiton. É com você. Você é bem mais rápido que ele. Você consegue. Lenossaur. É. Aerowase. Mais um. Oh, velho. Eu preciso deixar o Magmorta para o final. Mas ok. Vai explodir. Explodiu. Beleza. Quando ele colocar o Typhusion. Ele vai matar um. Ah, vai o... Lenossaur mesmo. Beleza. Morreu. Agora é o... Typhusion. E o Return. Leva. Boa. Levou. Silly Race. Beleza. Para o Ball. Ok. Agora é... Quando o Radiant. O que é que... Ah, merda, cara. Merda. Pegue o Sesmitose. Sesmitose. Não, Sesmitote. Ok. Agora é Fake Out. Levou. Boa. Sanflora. Eu acho que ela não me leva aqui primeiro não. Então... Vou levar. Dá um pure Punch aqui. Ah, velho. Ah, que merda. Fake Out. Tomou Fake Out. Eu não quero ver se você vai virar mega... Tipo voador. Você vai tomar bicuda, velho. Bicuda. Como ela ficou mais rápido que eu, velho? Como assim? Não faz sentido mesmo, hein? Não faz sentido. Torque. Vamos ver. Agora é agora, mano. Stealth dos dois lados. Explosion. Beleza. Vai lá. Morreu. Pod split. Não vou resistir. É. Não vou resistir. Perdi um, mas agora eu vou... Descer. Return. Ok. Beleza. Descinderei se ele vai atacar mais rápido. Feio. Ele vai... Ah, vai. Vemissaura morre. Boa. Vemissaura morreu. Fake Out. Beleza. Ele vai matar mais um. Vai matar o Minchel. Vamos lá. Farobol. Boa. E agora ele vai tomar outro fake out Sanflorina Return Morreu Morreu também Beleza Return aqui também Caraca, tirou mais E agora É free and troller Não dá Ninguém consegue vencer essa tag Mas outra vez Vamos lá Stealth Warp Beleza Explosion Mas Acho que eu não vou perder aqui não Calma Vou perder Vamos lá Morre mesmo Ok Eu morri de qualquer jeito Ambipon Fake out Return Beleza Pô velho Se ele errar Que não é o caso Desgraça acerta sempre Eu ia ficar Eu ia ficar Bem né Skin pump Scoti sands Ai queimou Boa Agora ele não leva não Agora você tá lascado Daquele dream punch Beleza Scout Scoti Mais Mas Pelo sol Não vai ter o que fazer aqui Mais Mais Porém Entretanto Todavia Return Ah Já ficou com Um pouquinho NHP Ok Agora Tamo bem Tamo bem Tomo o return Caraca Muito bom E aqui eu vou trocar Botar o Kalfa Grigos Seed Flare Eu ia usar Não Poder Split Será que eu consigo Não consigo É o sumo no sol Agora que eu vi Fake out High jump kick Seed Flare Ok Nossa Nossa Vai ser muito É Caraca Vencemos Vé O Ambitpon É muito Muito Bom Cara Se não fosse ele agora Ele tá mais rápido Do que Conseguimos Fireblast Aqui Charizardite Y Também Cara É minha Impressão Ou O Ambitpon Tá mais rápido Que o Minha shell Porque 206 Vamos ver o Ambitpon 223 Tá mais rápido Sim Como assim Ele tá mais rápido Que o Minha shell Então pessoal Esse foi o vídeo E até Mais Falou Tchau Tchau